Luiz Coronel, hoje nosso poeta, publicitário, nosso mestre aqui do jornalismo, com uma mensagem para o Gilberto Schwartz, que é um novo membro da Academia Sul Rio Grandeense de Lemos. Foi uma noite muito gloriosa pela estatura cultural e humana do Gilberto, pelos discursos que ouvimos. Franklin e o Gilberto deram uma visão de conhecimento, de vastidão cultural, de pleno domínio da cultura, fizeram uma viagem através da cultura. Doutor Jorge, nós estávamos falando aqui, o poeta aqui, escritor, a sua presença aqui, provavelmente o Gilberto deve estar muito feliz com a sua presença aqui também. Todos nós aqui também estará. É realmente fantástico, né? Nós podemos ter um orgulho enorme na nossa Academia e hoje a participação de Gilberto Schwartzman, eu acho que foi um reconhecimento muito merecido. E a dimensão do Gilberto em termos globais de valorização da cultura no nosso estado é um trabalho fantástico, né? Eu diria que é um privilégio para a Academia e todos de poder reconhecer o Gilberto. Foi meio meu guia, eu aprendi o primeiro livro, sou o Porto Alegre, tu podes fazer melhor. E eu continuei procurando fazer melhor. Essa é a nossa atenção. Me deu aquele toque, me deu aquele toque. Eu vou entregar na sua casa os cinco volumes da Comédia Gaúcha, que o primeiro volume foi patrocinado pelo senhor. Poeta Luiz Coronel, nós estamos aqui também com o Jorge Gerdal, um momento de muita luz. Que belo discurso, doutor Gerdal. Emblemático, emblemático. De uma dimensão, né? De uma dimensão. De uma abrangência, né? Mas é... Muita cultura, né? É a dimensão do Gilberto. O Gilberto é muito maior que nós todos temos capacidade de perceber. É um cartão de visita para um novo membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Letras, né? Não, não tem dúvida, realmente. Se Platão hoje estivesse aqui, o Sócrates, diria com tranquilidade que seria um grande discípulo da cultura. Sim. Há uma passagem do Saramago que ele diz assim, ainda é possível verter lágrimas sobre as páginas de um livro. Não creio que alguém vai verter lágrimas sobre uma pantalha eletrônica. Obrigado, obrigado para todos.